Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional de CSGO e estamos aqui pra mais um conteúdo de abertura de caixa do Force Drop E vamos chegar naquele jeitão, clã, naturalmente a gente sempre faz o sorteio no começo do vídeo, então o vídeo passado foi Vogue, né, no caso aqui O que a gente tinha pedido pra rapaziada comentar aqui, ó, tá aqui, ó, pipocadinho, Vogue na tela pra concorrer a uma Glock Vogue, uma SSG Bloodshot E tinha mais um itenzinho que era P250 Cialator, então vou anotar aqui já, ó, mil grau, P250 Bom, então vamos sortear aqui os primeiros começando pela P250, o ganhador da P250 é o... que essa aqui se tornou a P250 Cartel É o Jorge Almeida, vem Glock, acabou indo outra pistola, hein, meu mano Jorge, mas tá tranquilo, você ganhou a P250 E agora vamos ver aqui o ganhador da Scout, Bloodshot, é exatamente o parceiro Gustavo Ferretti Salve, Giseiro Bravo, salve, Gustavão, obrigado pelo comentário, parabéns aí pelo sorteio, irmão E por último, o ganhador da Glock, da Glock Vogue aí, no caso, é exatamente o meu parceiro Ele, El Monstro, Nightmare YouTube, que mandou ali, né, só a hashtag Vogue Tamo junto, clã, obrigado por participar do sorteio, e agora bora pro vídeo, meu clã Bom, rapaziada, dentro aqui já do Force Drop, deixando todo mundo claro, se você quiser abrir uma... fazer um spin ali Utilize esse código, ele tá aqui na descrição, eu não posso utilizar, porque não passou 24 horas ainda da última vez que eu utilizei Mas você pode usar ele uma vez a cada 24 horas, ele já tá salvo aqui Ah, se ele não conseguiu pegar, o código tá aí na descrição, é só você dar um copy-paste, beleza? E naturalmente, se você quiser fazer uma recarga aqui, você pode utilizar o cupom GIL Pra ter 35% de bônus, então você colocou 10 pila, vai ganhar 350, colocou 100, ganha 35 Colocou milão, você pode comprar qualquer skin praticamente, mas você pode usar ali também o bônus que dá 350 reais ali de bônus pra você, beleza, meu clã? E naturalmente, pagamento, dá pra você fazer em skins, dá pra fazer através de boleto, enfim, depósito, uma série de coisas E você consegue já acessar, e logo mais você tem um sorteio exclusivo, uma faca por mês pra rapaziada que utiliza o cupom GIL Então guarde já os seus cupons, que ainda esse mês eu acho que eu libero, beleza, clã? Bom, então aqui ó, a regra, como tá no título aí no caso, a cada 10 dólar de profit que eu tiver aqui, eu vou mandar 5 flexões, beleza? Então aproximadamente ali eu preciso de umas... uns 20 dólar pra morrer já, né? Eu tô fazendo uns exercíciozinhos, mas eu vou lembrar esses dias, então o bicho pode ficar pegado Então vamos começar aqui ó, daquele jeitão, a gente tá com 619 no saldo, qual que é o rolê? Eu vou começar jogando até de certa forma alto, porque aqui ó, o grande lance é, vamos começar com 4 coverage, é isso Vamos começar com 4 coverage aqui daquele jeitão, velho, poucas ideias, poucas ideias Vamos ver o que tem aí pra gente, Cieleira, Jaguar, Golden Coil, hum, ia vir a roll, hein mano? É isso, veio razoável, ainda tive profit, tive profit, vamos pegar aqui upgradezinho nas menores Vamos tentar, ó, já dá pra ir com uma de 5, dá pra ir nas faquinhas, mas vamos jogar o meu, vamos jogar o meu Vamos jogar aqui pra 28, vamos ver 28 aqui o que a gente tem A gente tem New Ride, a gente tem AWP Boom, AWP Boom, por esse dado ela deve ser Field Tested, né? Pelo que me parece na fotinho, vamos ver Se chegar de 5, olha mano Eu tô começando a sentir meus braços tremer já, mas tá tudo bem Vamos lá, então a gente mandou aqui já 14, 20, são 34, mais 27 E aí, tá aí, já zedou, hein? Já zedou pro Juzer, não queria falar não, mas tudo bem Vamos dar, vamos fazer o mesmo rolezol aqui, hein? Pra Eagle, deixa eu ver aqui, M4, Tut Ferry 15%, já é uma chance errada, sem no ver, sem no ver Acontece, acontece, tá tranquilo, tranquilo Pra mim tá, mano, super tranquilo, pra vocês deve estar também, eu imagino Ver o Juzera se não é tão legal, né? Eu imagino aí Vamos ver agora as caixinhas do Gil, cada uma 5 Vamos ver aqui, vamos abrir 4 também aqui, botar 20 na roda Vamos ver se a gente consegue fazer a brincadeira girar mesmo ou não Aqui o bichano vai pegar, ó Judgment, essa bison pode vir muito cara, tanto quanto pode vir bem baratinha como veio Essa aqui não deu bom não, então vamos jogar tudo no contratinho As últimas 4 aqui 8,48, vamos ver até onde a gente pode ir com elas De 8,48 pra 3,49, tá difícil, hein, velho? Aí vou ter que jogar lá no limite, lá mesmo Tentar aqui pegar a bonitaça aqui, ó Não veio, muito lento Muito lento, safe, vamos de novo, vamos na caixa do... Do Juzera de novo, vou mandar mais 4 aqui, mais 20 doletinha, hein, velho? Vamos mudar aqui, mano, tem que chegar a coma aqui, ó Undertow, USP Cortex, essa nova às vezes vem em cara, vamos ver Essa não foi a vez, mas eita nóis, veio a USP e a MAC-10 aí Razo Abelsons, Razo Abelsons Então as duas aí bem, bem altas, só a nova não pagou a caixa Vamos dar uma olhada aqui nela, vou fazer um upgrade e tentar jogar pro 20 aqui no caso Vamos lá, P250 Undertow Não veio, muito lerdo Ah, veio Temos, eu tô comemorando meio com receio, não sei se vocês perceberam, velho Mas tá tudo bem, tá tudo bem Vai passar, o braço já começou a tremer, não é zoeira, velho Mas é isso, é isso Então temos lá, P250 Undertow, beleza, tá no games Então é isso, clã, vamos ver aqui o que eu consigo fazer agora Com, deixa eu ver, 4 Classified 13, 14 pila, velho Meu amigo, Frontside Mission, WP Mortis 4 WP Mortis, é meme, é meme, só pode ser meme Só pode ser meme, vem uma de cada valor, velho Vem uma de cada valor, mano Faz nem sentido, mas da hora, da hora, velho 4 WP Mortis aí, deixa eu ver aqui Agora vamos pra hora das continhas, né Vamos pra hora das continhas aqui pra gente ver quanto que a gente ganhou aqui nessa bagaça E se a gente tá no lucro ou não Dá um segundinho, clã Eu tenho ao todo aqui, clã, se liga, ó Eu tenho 29 doletas de profit Pelas minhas mil descontas aqui Então o que que eu vou fazer Eu vou, mano, mandar aqui as Era pra ser 15, vou fazer 20 flexões aí pelo menos, né, velho Vamos tentar fazer do jeitão A câmera já tá captando Então só bora, velho Bora aqui, bora aí 20 flexões pelo profit, velho E é isso E eu vou puxar as AWP Mortis As 3 Então são 3 AWP Mortis Hashtag Mortis aí no vídeo Bora aí, mano Vamos lá Temos Temos, clã Caramba, até, ó Quem tá morto sou eu, velho Pra cada 10 doletinha de profit O braço morreu Chega, então é isso Temos 29 ali Eu ia mandar 5 pra cada Mandei ali 20 Aí mandei 5 a mais ainda pra rapaziada Eu acho que eu perdi a conta Fiz uma a mais Mas aí, clã Eu vou fazer o seguinte Eu vou puxar as 3 Mortis pra vocês De 2,50 E ainda eu vou mandar uma aqui, ó Eu vou mandar junto pra vocês Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar essa Cortex junto também Aqui no cantinho Então manda aí Hashtag Mortis São 3 AWP Mortis E uma USP Cortex Beleza, clã? Então é isso aí Se você gostou Não esquece de deixar seu like E naturalmente se você quiser fazer uma recarga Eu tô até desorientado, clã Utilize o cupom GIL Que te dá 35% de bônus Ai pai, tô morrendo É isso Clã, utilize o cupom GIL Que te dá 35% de bônus Você pode sair aqui com um profitão da hora Saiba jogar Não aposte tudo que você pode Que você tem Joga safe Joga com tranquilidade Pare quando estiver ganhando E tenha paciência Beleza, meu clã? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um gigantesco abraço E até mais Meu Deus do céu, Afon Eu tô morrendo, véi